O adicional de periculosidade é aquele risco imediato. Eu até brinco ali com meus alunos que, na verdade, é um pagamento já de indenização antes mesmo de poder ou não poder acontecer o risco, porque se acontece, fatalmente você não estará aqui para contar a história. Por quê? É o adicional de periculosidade, risco envolvido, produtos explosivos, alta tensão, eletricidade, arma de fogo, atualmente também, incluído aí os motociclistas, certo? Então, riscos de explosivos, de choque de alta tensão, arma de fogo, quem trabalha com arma de fogo, e o motociclista faz jus a receber o adicional de periculosidade. Esse não há mínimo, médio ou grave, porque a presunção é de que se acontecer uma explosão, a morte é imediata. Ah, acrescentando também, os inflamáveis, se pegar fogo lá, pode ser uma morte imediata. Se tomar um choque em alta tensão, morte imediata. Então, já é algo ali que não tem como quantificar, mínimo, médio e máximo. Aconteceu, já é tido como gravíssimo tudo. E aí, é um adicional de 30%, é um adicional único de 30%. E esse, sim, é pautado no salário do empregado, não no salário mínimo, como acontece lá no adicional de insalubridade. Legenda Adriana Zanotto